Bom dia pessoal, vou falar aqui rapidinho, tentar vencer o tempo, porque 11 horas eu tenho que estar no auditório. Eu vou falar como é que você pode se tornar um membro oficial do Debian, na verdade o objetivo é esse, mas a profundidade não é só essa, eu vou falar também como é que você pode começar no Debian sem ter que já partir para essa parte de membro oficial, como é que é a escalada que todos nós fazemos. E eu vou abordar esses tópicos, começar pelas colaborações mais comuns que todos nós podemos fazer. Então como é que você pode colaborar com o Debian? Você pode ajudar usuários via lista de discussão ao IRC, nós temos várias listas de discussão, estão lá em listes.debian.org. Deve ter, eu não sei quantas tem, mas vou chutar, deve ter umas 90 listas, porque tem lista de tudo quanto é assunto, de virtualização, em idiomas diferentes e assim vai. O IRC também a gente usa muito, que é o método clássico de comunicação na internet, que temos primários, que é a comunicação por chat. E se alguém não conhece IRC, procura na internet, conheça, porque IRC é uma coisa que funciona muito. Todos os grandes projetos do mundo possuem IRC, por exemplo, Wikipedia, MediWiki, os virtualizadores mais usados. E aí se você entra no IRC, tá lá, 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 pronta para conversar com você. E nesses, fora Debian, outras coisas, vamos dizer assim, só para vocês terem noção, várias respostas a problemas que eu não consegui na internet, lista de discussão, nem nada, eu consegui na hora no IRC com as pessoas que estavam lá, porque são discussões rápidas, né, olha, não estou conseguindo fazer tal coisa no MediWiki ou no virtualizador KVM, alguma coisa, e na hora os caras respondem, não, faz assim. E aí funciona e não tinha isso em lugar nenhum na internet. Divulgando Debian, é uma coisa que nós estamos, por exemplo, fazendo hoje aqui, então, a gente, por exemplo, nós quatro aqui, somos do Debian, a gente está sempre com camiseta, hoje a gente está dando palestras, as coisas todas, e isso ajuda na divulgação do Debian, que é o maior sistema, é o maior projeto de software livre do planeta, é o Debian, e é o maior sistema operacional que nós temos hoje no mundo, certamente é o Debian. Caso vocês não saibam, por exemplo, a estação internacional da NASA, que está lá em cima, ela usa o Debian, no seu controle, tá? Enviando bugs, então, sempre que você acha um problema no Debian e envia um bug, isso nos ajuda a melhorar os pacotes, melhorar o sistema, retirando coisas que estão erradas, enviando patches, caso você tenha alguma habilidade com programação, ou você conhece, não seja programador, mas conheça os sistemas de patches, e queira corrigir uma tradução, alguma coisa assim, isso também vai ser bem útil, cada vez o sistema vai ficar melhor, vai ficar mais aprimorado se você enviar patches. Escrevendo documentação, quando você escreve uma documentação, você pode, por exemplo, se cadastrar no Wiki oficial do Debian, tem o Wiki em português, tem o Wiki em inglês, e escrever alguma coisa lá, ou até mesmo quando você escreve no seu blog sobre Debian, como instalar determinada coisa no Debian, que é mais complicado, e tudo, você está ajudando o projeto, por quê? Porque quando alguém procura no Google, ele vai achar uma resposta de como fazer aquilo no Debian, e é uma fonte de suporte técnico. E aí que está, se você vai no Google procurando alguma coisa sobre uma determinada distribuição, e não acha, você já começa a desistir de usar essa distribuição. E enquanto no Debian tem muita documentação oficial, e fora do canal oficial também tem, as pessoas ficam bem animadas em usar, porque tem apoio. Fazendo teste de instalação e enviando relatórios, sempre que vocês instalarem o Debian, principalmente as versões Alpha e Beta, mas mesmo as já estáveis, você vai ter a oportunidade de enviar um relatório, que é fornecido com ele, fica dentro já do sistema, depois de instalado, dizendo como é que foi a instalação, como é que funciona, tem orientações sobre isso no próprio site, e é solicitado que envia esse relatório, mesmo que tudo funcione, porque é importante não só saber dos problemas, mas saber, olha, tudo funciona numa máquina desse tipo. Isso é uma coisa interessante. Mantendo pacotes, e aí você pode manter pacotes novos. Novos são os pacotes inéditos. Por exemplo, um determinado programador lançou um programa novo hoje, que faz determinada coisa, e aí você empacota e coloca no Debian. Ou órfãos, órfãos são pacotes que hoje não pertencem a ninguém. Por exemplo, eu tenho um pacote, não quero mais mantê-lo por algum motivo, e eu torno ele órfão, ele não tem dono, ele fica dentro do sistema órfão. Hoje a gente deve ter uma média de 1.200 pacotes órfãos no Debian. São mais ou menos, na versão Unstable, 55 mil pacotes que nós temos hoje, e 1.200 mais ou menos estão órfãos. Então você pode pegar, esse inclusive é o trabalho que geralmente a gente sugere a iniciantes em empacotamento. Pegar um pacote que está órfão, modificar ele de alguma forma, melhorar ele de alguma forma, e não é difícil fazer isso, esse tipo de trabalho, e devolver ao Debian órfão. E você com isso já vai ajudar bastante ao Debian. Mesmo que você não sane todos os problemas dele, qualquer coisa que você fizer com um pacote que está órfão, já está ajudando o Debian. Ou adotando um pacote que esteja órfão, você tem um pacote órfão, e agora você pode adotar ele, passa a ser seu. E esse é um detalhe interessante, que a técnica de empacotamento, ela está descrita em manual, aqui no Brasil tem vídeos que eu fiz, e estão no YouTube, como fazer empacotamento. E uma vez que você aprenda a técnica, você pode ter pacotes, manter pacotes. Eu quero dizer o seguinte, hoje é sexta-feira, se sábado e domingo alguém se interessar, por exemplo, por esse salário de manutenção de pacotes, assistiu os vídeos, ou leu os manuais, for rápido no entendimento, e fizer um pacote, por exemplo, domingo, se não tiver nenhum problema com ele, daqui a pouco vocês vão ver como é que é esse processo, segunda-feira vocês podem ter um pacote de vocês, no nome de vocês, no Debian. Qualquer um de vocês. Então, a colaboração é bem aberta. Vocês também podem operar em times, então, por exemplo, eu faço parte de alguns times, o que para mim é o que eu trabalho mais, é o de forense. Então, dentro do time, você já está trabalhando numa mini comunidade, que tem algumas regrinhas e é voltada para determinada atividade no Debian. Tem muitos times no Debian. Traduzindo documentos e internet, a parte web do Debian oficial, você pode fazer traduções. Isso também vai ajudar os usuários. Outras formas de colaborar vocês podem encontrar neste link aqui. E agora nós vamos ver quais são, em termos de, principalmente, empacotamento, que é o tema ali, como se fosse um DD ou DM, nem sempre o DD faz pacotes também, tem essa característica, vocês vão ver. Mas quais são as classes de empacotadores, vamos falar assim. Então, nós temos três classes. Os mantenedores de pacote, os Debian maintainers e os Debian developers. Tem uma diferença entre cada um. Então, os mantenedores de pacotes são aqueles que ou estão iniciando, ou já estão há algum tempo no Debian, mas eles não têm uma ligação oficial com o projeto. Eles trabalham no projeto, eles estão lá sempre, mas não é uma coisa que ele firme um compromisso. Não, agora eu sou um membro oficial. Então, qualquer um pode ser mantenedor de pacotes, inclusive tem pessoas que têm condições de ser até desenvolvedores Debian, mas não querem. Eles falam, não, eu quero manter pacotes, eu não quero ser desenvolvedor, está bom do jeito que eu estou. Eu mesmo fiz isso por muitos anos. Eu fui mantenedor de pacote e me mantive satisfeito nessa situação por oito anos. Se eu não me engano, é, oito anos. Então, os mantenedores são aqueles que mantêm os pacotes, mas não têm a ligação oficial. O que acontece com os mantenedores é que eles vão precisar de um patrocinador, um sponsor. O que é isso? Um mantenedor de pacotes não consegue fazer upload para o Debian. Como é que funciona, então? Você vai lá e faz o seu pacote. Agora, você precisa de um desenvolvedor Debian para fazer o upload para você. Desenvolvedor Debian, vocês vão ver no final, são cerca de oitocentos e poucas pessoas no mundo hoje. Existe, inclusive, uma lista de discussão específica para isso. A sponsorship request, que é justamente, na verdade, não é nem uma lista de discussão. É um bug, é um sistema de bugs do Debian, que você abre um bug pedindo um sponsor para um determinado pacote seu que está em determinado local. Esse sponsor é um desenvolvedor Debian, como eu já falei. Ele vai verificar seu pacote, apontar possíveis erros para que você possa corrigir. E, a partir do momento que estiver tudo corrigido, ele vai fazer o upload para você. O detalhe é que o único nome que vai aparecer nessa história é o seu. O do sponsor não vai. Então, realmente, você é responsável pelo trabalho naquele pacote. Qualquer um pode manter pacotes, como eu falei. Basta começar a empacotar e encontrar um sponsor, entender a técnica. A técnica, ela é muito interessante, ela é uma coisa que, para quem gosta de computação e quem gosta de desafios, é bem legal. Uma coisa que é muito importante, você não precisa ser programador para fazer empacotamento. Então, no empacotamento, o que a gente faz é, basicamente, gerar o binário e entregar pronto para o usuário, para ele poder usar. A gente já entrega para ele o executável pronto. O que você tem que saber fazer é a construção de código. Ou seja, por exemplo, compilar alguma coisa que esteja em C, que é aquele processo do .configure, make, make install. Ou se for alguma coisa em Python, você, com algumas coisinhas de Python, você poder gerar um código final, um pacote final que possa ser utilizado pelo usuário, instalado nos diretórios certos e tudo mais. Mas, essencialmente, você não precisa ser programador. Tá, e se eu for programador? Ajuda. Ajuda um pouco, porque você pode, inclusive, sanar bugs no programa que você está empacotando. Mas, se você não for, você pode enviar os bugs para o desenvolvedor daquele programa para ele sanar. Quando você sana um bug, você também envia isso para o desenvolvedor para ele aplicar lá. Então, há sponsors disponíveis na lista da Bementors. Tem uma lista também, além do pacote de sponsorship requests. Nessa lista, você, quando você faz o bug em cima desse pacote que é o sponsorship requests, vai para a lista, o pedido. E aí, as pessoas que ficam lá olhando, eles analisam o seu pacote, te dão retorno na própria lista do que está errado. Na lista de discussão, você pode corrigir e ter o upload dos seus pacotes lá. No caso de brasileiros, se você não se sentir confortável com a língua inglesa, mas é uma coisa que você tem que começar a tentar dominar a língua inglesa, porque você está mexendo com o sistema operacional que ele é internacional. Mas, se você, no início, não se sentir confortável, você pode encontrar um sponsor na lista da Bendevel Portuguesa, que são as pessoas que moram aqui no Brasil, ou talvez alguém em Portugal participam. As pessoas que falam português, né? E tem dedês que estão lá e podem fazer o upload para você. Ou no canal de IRC, da Bendevel BR. A questão do inglês, gente, é muito fácil. Isso aí eu costumo falar para as pessoas, principalmente aí quem está querendo entrar nessa área, quem é universitário da área de computação, tem que saber inglês. Isso aí é fundamental na nossa profissão. E inglês é o seguinte, se vocês pegarem do princípio que mendigo fala inglês e criança de dois anos fala inglês, nós também podemos falar. Por que uma criança de dois anos fala inglês? Porque ela está mergulhada naquele ambiente, todo dia ouvindo os pais falarem, ela começa a falar. Foi assim que a gente começou a falar português, que é uma das línguas mais difíceis do mundo. Inglês, em nível de dificuldade, não tem nem comparação com português. Conjugação verbal lá é muito simples, muito básica. Então, como é que você vai começar? Aqui o que a gente precisa é que se leia e escreva em inglês. Como é que você vai começar a escrever em inglês? Escrevendo. Simples. Quem quiser fazer a experiência, pode fazer. Você vai fazer o seguinte, você entra numa lista de discussão de alguma coisa que você goste na vida, pode ser alguma coisa de Debian, pode ser alguma coisa de culinária. Agora, você vai ver as pessoas escrevendo lá suas dúvidas. Você vai responder uma ou duas questões dessas pessoas por dia, usando três linhas, de uma a três linhas em inglês e Google Translator, ou o que vocês quiserem. Vocês vão escrever lá o seu português macarrônico lá no Google e ele vai traduzir. Talvez você tenha alguma noção, consiga corrigir alguma coisinha e vai colocar lá. Você vai fazer isso todos os dias, de domingo a domingo, todos os dias. O que vai acontecer? Passado mais ou menos um mês, de tanto você observar e você... Mas também não copia e cola não, escreve. O que ele pegou lá, escreve. Você vai começar a entender alguma coisa de construção frasal e ter um determinado vocabulário. Com três meses, você já não está usando tanto o Google. Com seis meses... Aí você, com três meses, começa a escrever respostas de dez linhas. Com seis meses, você está escrevendo fluente. Pode ter certeza que é assim que funciona. Isso é que nem linguagem de programação. Ah, eu quero aprender Python. Você tem que aprender um idioma, praticamente. Aquilo é um idioma. É que nem se fosse um alemão, um inglês. E aí você começa a estudar e fazer, repetir, começa a entender as coisas. Daqui a pouco você está escrevendo um programa de mil linhas em Python. Aquilo é um idioma. É que nem aprender inglês. É a mesma coisa. Funciona. Bom, então, se você gostou disso, comece. Isso é que é o mais importante que eu quero passar para vocês. Nós não somos deuses invisíveis e intangíveis. O cara olha, o cara é desenvolvedor Debian. Pô, esse cara não vai nem falar comigo. Isso não existe. Isso não existe. Todos nós começamos um dia e quanto mais gente nós tivermos no nosso país e arredores, melhor. Melhor para a gente, para o nosso trabalho. Então, para ter certeza que você vai ser bem-vindo. E digo mais. Eu estou falando agora em uma parte de empacotamento, mas você vai ser bem-vindo também. Não só no empacotamento, mas na tradução, na organização de eventos, divulgação, etc. Então, eu vou dar exemplos aqui de Debian Developers. Eu tenho três bons exemplos aqui na sala para vocês entenderem a coisa. Eu sou Debian Developer, por exemplo, do tipo Upload. Daqui a pouco eu falo disso. Eu consigo empacotar e jogar no Debian pacotes meus ou de vocês. O Paulo, ele está fazendo a prova para ser Debian Developer. Daqui a pouco eu falo disso. Upload também. Para ele poder empacotar e jogar no Debian. Hoje ele é Debian Mantain. E o Lenharo, ele é Debian Developer, não Upload. Porque ele trabalha com tradução. Ele não trabalha com empacotamento. Então, ele é dessa área. O Paulo e o Lenharo são dois grandes organizadores de eventos no Brasil. Coisa que eu não tenho o mínimo dom e quero ficar longe disso. Cada um na sua, né? Então, vejam só. Só nessa sala tem gente que já está no nível DD. Pode receber vocês em empacotamento. Tem dois. Em organização de evento. Tem dois. Em divulgação, além de nós, tem o Antônio também. Em tradução, tem o Lenharo. Então, nós aqui podemos receber vocês só no que tem nessa sala. Em qualquer área do Debian, praticamente. Tá? Então, é interessante. Ano que vem, por exemplo, vai ter aqui em Curitiba, como todo ano tem, a MiniDebian Conf. Talvez daqui a dois anos tenha a Debian Conf. Vocês já podem, se estiverem interessados, ajudar na organização. Bom, há também os Debian Mantainers. O Debian Mantainer, hoje, por exemplo, ele é Debian Mantainer, o Paulo Henrique. São os Mantenedores com um pouquinho mais de experiência. O que é um Debian Mantainer? Debian Mantainer é um cara que mantém pacotes. Só que em determinado estágio, quando a gente vê que ele já chegou em um determinado nível, que ele não está mais no nível de aprendizado. Ele já empacota qualquer coisa bem. E ele tem essa vontade, ele pode se tornar Debian Mantainer. O que é isso? Ele simplesmente declara que você é Debian Mantainer, vocês vão ver o processo depois. Ele declara e tem uma determinada especificação, ele tem que ter um advogado e tudo mais. E a partir de agora, é um processo simples. A partir de agora que ele é Debian Mantainer, ele pode fazer o upload dos pacotes que já são dele. Então, ele não precisa mais de um sponsor para pacotes dele. Por exemplo, foi ontem que você subiu três pacotes seus. Então, ele como Debian Mantainer, ele está fazendo um processo para Debian Developer, mas ainda não é, então ele mesmo já subiu três pacotes dele ontem. Então, esse já é o próximo estágio. Então, um Debian Mantainer, ele só precisa de sponsor para o primeiro upload de um determinado pacote que vai estar no nome dele. Os próximos uploads são com ele. O processo é simples e rápido. E, finalmente, nós temos o Debian Developer. Esse pode executar tarefas que exigem permissões específicas e ele pode fazer outras coisas também. Ele pode votar nas decisões do Debian, que são votações online e tudo mais. Há dois tipos de Debian Developers. O uploading e o non-upload. Então, os non-uploads, eles não podem fazer o upload, mas também isso não interessa a eles. É o caso do Lenharo, por exemplo, que trabalha com tradução. Não, ele não trabalha com pacotes. Então, ele fez as provas e tudo mais, mas ele é Debian Developer, ele é oficial do membro, ele só não tem o direito de upload, até porque ele não faz esse tipo de atividade. Nas provas dele, a parte de upload, de empacotamento, foram retiradas. Mas a parte mais pesada, ele fez, que é a parte inicial, que é a parte que a gente fala de licenciamento, essa coisa toda. Se ele quiser fazer pacote, ele pode? Pode, tranquilamente, mas ele vai precisar de um DD upload para fazer os uploads dele. Então, exemplos típicos de non-uploads são os que trabalham em tradução, artes gráficas, manutenção de sites, aquela parte gráfica toda do Debian, que quando lança um Debian novo e tudo, isso aí, muitas vezes tem um DD non-upload aí. E o processo para se tornar DD, independentemente da categoria, envolve algumas provas, como já foi dito. Bom, se você quiser ser Debian Maintainer, DD non-upload ou DD upload, você vai precisar de uma chave GPG RSA de 4096 bits, assinada por dois Debian Developers. Esse é o reconhecimento que se faz de que aquela pessoa existe e que a chave é dela. O Debian confia nos seus desenvolvedores oficiais, então se você tem uma chave assinada por dois DDs, já tem dois aqui na sala, eu e o Lenharo, mas aí tem a dica, o Paulo Henrique vai ser em breve, e quando ele for, está valendo, então você tem que ter uma chave assinada por dois DDs para você entrar no processo. E vocês se interessarem por isso, vocês pensarem assim, pô, estou gostando desse negócio, acho que eu vou tentar estudar para manter pacotes e um dia, quem sabe daqui a uns cinco anos, quem sabe, eu quero CDM ou DD. Então já providencia uma chave hoje e assina com quem você encontrar pela frente. Por exemplo, o Paulo hoje não é Debian Developer, mas se ele assinar a chave de vocês e daqui a três meses ele for Debian Developer, está valendo a assinatura dele como DD na chave de vocês. Então, como eu falei, você precisa de uma chave GPG RSA de 4096 bits. Se não tem, você pode gerar uma. Aqui tem as instruções de como você gera essa chave. E sempre que você estiver em um evento que tenha DDs, peça para esses caras assinarem suas chaves, porque é importante. Eu vou dar um exemplo. Eu estou com vontade de mudar minha chave, minha chave de 2010 e por determinadas questões, eu estou com vontade de mudar essa chave. Eu já tenho uma chave nova, que já está assinada pelo Lenhar, assinou ontem, eu vi, não é? Obrigado. E o Paulo também vai assinar. Eu tenho que mandar essa chave para o Debian Nova, eu preciso que na minha chave, apesar de eu ser DD, como ela é nova, tenha assinatura de dois DDs. Então, o que acontece? É interessante vocês pegarem as nossas assinaturas, porque se eu trocar a minha chave, a minha assinatura não está mais valendo na chave de vocês, mas a deles vai estar. Então, é bom, se você precisa de dois, ir encontrando os caras, vai assinando, mas pega três, quatro, é melhor para garantir um futuro. Como eu falei, os DMs são potenciais futuros DDs, né? Então, se encontrar um Debian Mantener também é legal você pedir assinatura. Só para vocês terem uma ideia, tem gente que viaja de um país para outro só para obter essas assinaturas. Eu vou dar um exemplo perto aqui, depois eu vou mostrar um mapa para vocês, isso acontece em vários países aqui, mas, por exemplo, no Paraguai não tem nenhum DD da Lota. Então, um paraguaio que queira ser DM ou DD, ele vai ter que ir ou na Argentina, que tem sete, ou no Brasil, para conseguir uma assinatura na chave. E nesse evento nós temos DDs presentes. Tem um que não está aqui, que é o terceiro, que ele viajou justamente porque ele tem uma outra atividade de software livre paralela aí. Mas, damos a sorte da maioria estar aqui na sala, e eu vou mostrar aqui para vocês. Qual é? DDFTSL. Esses caras aqui, bom, eu estou aqui, sou DDUpload, e esses três, incluindo o terceiro que não está aqui, esses três moram em Curitiba. Então, nós temos aqui, no evento, nós temos três pessoas que podem assinar as suas chaves, e em Curitiba nós temos três também, que vocês podem procurar a qualquer momento. Terceiro, por exemplo, é só mandar um e-mail para ele, terceiro, arroba.org, ou procurar na lista de discussão, terceiro, estou precisando de uma assinatura de um DD na chave, onde eu te encontro? Ah, me encontro em tal lugar, tal dia. Você vai lá, leva a sua chave, a chave, para quem não conhece, ela é gerada, é uma chave criptográfica, e depois você imprime os dados dela, e entrega para a pessoa, mostrando um documento com foto, para comprovar que é você. Então, por exemplo, os dados da minha chave estão aqui. Então, eu chegaria para a pessoa, mostrando minha identidade, ou carteira de motorista, se for estrangeiro é passaporte, olha, esse sou eu, confere, conferiu, sou eu, minha foto, meu nome e tal, assina a minha chave, o cara leva para casa e assina. Aí tem um processo para isso, que se vocês começarem a mexer com chave, vocês vão entender como é. Ou seja, se for uma coisa assim, estou precisando rapidinho falar com você para assinar a minha chave, tudo bem, me encontre em tal local. Esse encontro vai durar mais ou menos 25 segundos. E acabou. É mais ou menos isso. E aí ele assina a sua chave e pronto. E você também pode perguntar na lista de discussão da BNDV portuguesa se há algum DD próximo à sua cidade. Aqui, uma outra alternativa é procurar DDs que residam no Brasil, entrando no banco de dados que lista todos os desenvolvedores. Quem estiver nesse banco de dados do Debian é desenvolvedor Debian. Aí você seleciona Brasil e você vai ver os brasileiros, talvez você conheça algum. Só para vocês terem uma ideia, aqui é um mapa MUND, é um mapa MUND não, isso foi tirado do mapa MUND, na verdade, o mapa da América do Sul, que mostra os Debian Developers que cadastraram as suas coordenadas no sistema. Lá no EUDAP. No EUDAP a gente coloca informações nossas, só entra no EUDAP quem é desenvolvedor oficial, e aí você pode cadastrar as suas coordenadas. No meu caso, eu estou aqui, eu moro em Brasília. Para aqui e para baixo, eu já tenho bastante gente. Então, vocês aqui podem ter a oportunidade de assinar a chave. Agora, o processo de Debian Mantainer. Você já está mantendo pacotes há um tempo, você entra lá nas listas de discussão e pede um sponsor. Nesse momento, você não precisa ter uma chave assinada por ninguém, você vai ter uma chave sua só para colocar o seu pacote num lugar chamado Mentors, num site chamado Mentors.debian.net e aí você, para fazer o upload para lá, você tem que gerar uma chave, abrir um cadastro, colocar a sua chave lá, e aí você manda seu pacote para lá e reconhece pela assinatura que é você. E aí, qualquer um pode analisar seu pacote, mas nesse momento você tem que ter uma chave, mas não precisa ser assinada. E aí você estuda esse final de semana, segunda-feira faz um upload para Mentors, entra nas listas, pede um sponsor, o cara analisa, olha, muda aqui, isso aqui não é assim, ele te explica o que é o problema e tudo mais, você faz upload de novo, ele coloca lá no Debian o seu pacote, e pronto, você tem um pacote no Debian. Mas agora passou algum tempo e você quer ser Debian Mantainer. Então, primeira coisa, você tem que ter a certeza de que você consegue manter os seus pacotes, porque quando você virar Debian Mantainer, você vai poder fazer upload sem a supervisão de ninguém, dos seus pacotes, daqueles que já são seus. Geralmente, cerca de seis meses mantendo pacotes, um em cinco pelo menos, com vários uploads, digamos que você tenha uns cinco pacotes, em seis meses você faz dois uploads de cada um e tudo mais, já vai lhe dar a experiência para você ser Debian Mantainer. Agora, esse aqui é um dado empírico, eu estou chutando, porque cada um tem seu jeito, sua capacidade e tal. Eu quero citar um exemplo aqui também, que é de novo o Paulo, o Paulo é um cara que pegou isso assim, no ar, foi impressionante. Então, ele levou menos de seis meses para se tornar Debian Mantainer, porque no terceiro pacote, que é uma coisa um pouco anormal, ele já não errava nada, ele já fazia com perfeição a coisa, e ele também é muito minucioso, isso ajuda e tal. Mas isso aqui é um dado empírico. Aí você vai ter que providenciar uma chave, GPG-RSA 4096, assinada por dois ou mais DDs. Agora vai ter que ter a chave. E aí você vai ter que ter pelo menos um advogado. O que é um advogado? É um Debian Developer, que trabalha com você nos seus pacotes, e pode entrar lá e atestar. Eu conheço esse cara, eu trabalho com ele, não conheço pessoalmente, não precisa, mas trabalho com ele, e ele tem plenas condições de manter os seus pacotes. Ele faz bem o empacotamento, ele, se for o caso, ele também trabalha em atividades do Debian, ele ajuda a fazer eventos, você dá uma geral na vida do cara ali, entendeu? Então esse é o advogado. E aí, para iniciar o processo de DM, você vai acessar esse site, o NM Debian.org, NM significa New Member, e vai clicar em Login. Aí vão aparecer umas instruções, para você gerar um certificado de segurança, que você vai instalar no seu navegador, no seu Firefox, alguma coisa assim. E aí, depois disso, você volta de novo ao NM Debian.org, e via certificado você vai ser aceito. Você vai entrar, porque aquele certificado vai estar no seu nome e tudo mais. Aí você vai clicar em Join, DM Process, e seguir as instruções. Então vai ter lá uma área escrita, seja NM, você vai clicar e vai seguir as instruções. O que você vai fazer? Você vai botar uma pequena biografia sua lá, vai dizer os pacotes que você mantém e tudo mais. E aí você avisa para o seu advogado, ou para os seus advogados, ó, o negócio é o seguinte, isso também vai para uma lista pública, que, por exemplo, eu estou na lista, eu vou ver que você entrou. Mas se o teu advogado não participar da lista, que não são todos que participam, você manda um e-mail, olha, eu me cadastrei lá, semana passada ocorreu comigo, por exemplo, me cadastrei lá e você, se possível, já pode fazer minha advocacia. Aí o advogado vai entrar no mesmo site, vai ver você lá e vai clicar em advogar. E vai escrever sobre você lá. E pronto. Basicamente, você vai ter que dizer que aceita as condições da política Deben, essa coisa toda, na verdade, do contrato social e da norma de utilização de máquinas do Deben. E a partir de agora, você está no processo. O que vai acontecer? Vai ser feito uma, pelo pessoal do Deben, que é o Frontdesk, uma rápida verificação do teu trabalho, um pouquinho da tua vida também, fontes abertas, Google e tudo mais. E, passado um ou dois meses, porque tem uma fila, e tem que se lembrar o seguinte, no Deben nós trabalhamos voluntariamente. Ninguém ganha um centavo para trabalhar. Então, se trabalha quando se tem tempo livre. Então, o que acontece é o seguinte, em um ou dois meses, você, estando tudo bem, você vai ser aceito como DM, Deben Mantena, e acabou. A partir de agora, você pode fazer o upload dos seus pacotes. Só vai precisar de um DD qualquer, que geralmente é o teu advogado, entrar em cada pacote C, ele vai dar um comando, na verdade, mandar para o Deben, que vai dar permissão para você fazer o upload dos seus pacotes, depois que você já é DM. A partir de agora, você pode fazer o upload, sem ninguém, ter que intervir por você. Então, essa é a parte de DM, você já pode manter sozinho os seus pacotes. Aí, no fim, a tua chave assinada é incluída no chaveiro do Deben de DMs, e você é DM. No caso do Deben Developer, você já tem um pouquinho mais de experiência no Deben, é interessante, se você quiser ser DD, ou pilode, o cara que pode mandar pacotes, que você seja DM, isso não é obrigatório, mas é interessante, é legal que você já seja DM. e você já pode se tornar DM, e logo depois se candidatar a DD também, se você tiver a experiência necessária. Então, é o mesmo processo, você vai entrar no NM Deben.org, você já vai ter, provavelmente, lá o seu certificado que você usou para CDM, e você vai clicar, eu quero ser DD. De novo, você tem que ter uma chave RSA de 4.096 assinada por dois DDs, você já tem, inclusive já está no chaveiro do Deben. E de novo, você tem que ter um ou mais advogados, um já dá. E aí o advogado vai entrar de novo, eu trabalho com esse cara, eu conheço ele, já fizemos tantos uploads e tal, e ele tem condições de ser Deben Developer. É o mesmo processo para quem quiser ser non-upload, só que no caso do non-upload, que foi o caso do Lenharo, aí ele não precisa ser DM, porque ele é non-upload, então como é que ele vai ser DM? Então, o Lenharo, por exemplo, já tinha uma grande colaboração no Deben há muitos anos, ele se candidatou a DD, foram feitas lá as advocacias, e ele se tornou DD non-upload. Tá, e se ele quiser ser upload? Ele vai se candidatar a upload, aí ele fez provas para ser non-upload, agora ele vai fazer as provas para upload, e ele é transformado em não-upload para upload. É uma continuação, ele vai fazer metade das provas, praticamente, se ele quiser prosseguir. Digamos que hoje ele resolva começar a empacotar e entrar nessa área, ele pode se tornar upload. Nos dois casos, você vai ter que ter a chave e um advogado. Agora, quando os advogados emitirem o seu parecer, começa o seu processo. Aí vai ser designado um AM, um Application Manager, que é para conduzir o seu processo. Isso pode demorar um tempinho, porque não tem tantos AMs, e tem que esperar ter um AM livre, porque os AMs, às vezes, estão aplicando provas a quatro pessoas diferentes. Então, como é que são as provas? As provas são em inglês, elas chegam para você por e-mail, você vai falar, são quatro provas básicas para upload, para não upload são duas, a PP1 e a PP2. Então, para quem não é não upload, vai fazer a PP1 e a PP2, que é a filosofia e procedimentos. quem vai fazer upload, vai fazer a PP1 e a PP2, que são as duas mais difíceis, na minha opinião. A PP1 é mais difícil, inclusive. E depois vai fazer a fase 1 e a fase 2 da Tasks and Skills, que são as tarefas e habilidades. Que é na Tasks and Skills que o cara vai falar para você, agora empacota tal coisa que eu quero ver, agora abre um bug que eu quero ver, agora faz não sei o que que eu quero ver. Você já escreveu uma manpage na sua vida? Onde é que ela está? Está no pacote tal. Legal. Se não escreveu, escreva uma para esse pacote que não tem, que eu quero ver como é que você faz, essas coisas assim. Então, essa é a segunda fase. Mas a primeira fase, que é a que todo mundo faz, que o Lenharo fez, que eu fiz, todo mundo faz, é a mais difícil. Porque você vai ter que mostrar que realmente você conhece software livre, diferença entre licenças e tal. Tá, eu já mexo com o Deben há dois anos, sei lá, mas eu não sei se eu conheço profundamente. Então, o que a gente costuma dizer é o seguinte, o Dede é uma oportunidade de estudo. Você vai receber as questões e agora você vai cair matando em cima disso. Você vai estudar isso. Nenhum outro Dede vai te dar as respostas. Então, você vai sair estudando licenciamento, documentação, essa coisa toda. Na própria prova, vem uma orientação do que estudar e onde estudar, essa coisa toda. E a partir daí, você responde as perguntas e manda. Ah, isso é uma resposta. Vou receber lá dez perguntas, errei uma. O teu Application Manager vai retornar para você a pergunta, dando algumas orientações. Olha, o que você queria aqui era mais ou menos em tal sentido e tal. Você tem alguma dúvida? Não. Então, agora que você entendeu a linha de pensamento, faça. Então, só se você realmente não tiver a mínima condição. Mas, você conhecendo um pouquinho, estudando, se dedicando, você consegue. A PP1, eu acredito que é a mais difícil, na minha opinião. Se você trabalhar umas duas horas por dia e umas quatro horas no final de semana, você vai levar aí uma média, talvez, de uns 15 dias para fazer. Não é isso? Por aí, não é? Então, você vai levar uma média de 15 dias para fazer. outras tasks and skills, você já consegue fazer em uma semana. Se você já empacota há algum tempo e tal, você já tem mais habilidade, já não é tão complicado. Entendeu? Então, vai ter uma verificação dos seus trabalhos no Debian e dos seus pacotes para DDUplode apenas, além da sua atuação no mundo de software livre. As provas são em inglês, via e-mail e vão ser resolvidas por você, assinadas com a sua chave GPG, e mandadas de volta. Uma outra coisa que eu quero falar de inglês é o seguinte, não existe, absolutamente não existe a situação de você entrar em uma lista de discussão técnica ou está fazendo uma prova do Debian e tudo e alguém falar assim, no meio de uma pergunta tua, em uma lista de discussão, em uma resposta tua, na prova, alguém falar assim, seu inglês é ruim. Se você se fizer entender, mesmo falando assim, mim, dizer que licença é... Se você se fizer entender, basta. É isso. É isso. Então, isso é legal, porque principalmente nas listas de discussão, você não vai receber críticas, você não vai ficar inibido. Lá você vai aprender inglês, porque você vai escrever tanto, 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 e vai acontecer também um fator na lista de discussão, que você escreve com o Google Translate, aquele negócio meio enrolado, você vai aprimorando isso, normalmente, porque você começa a entender o que está acontecendo na tradução e começa a construir frases na sua cabeça, você já não precisa mais do tradutor, e daqui a pouco, vira uma chave na tua cabeça, com uns três, quatro meses fazendo isso, e isso dura até um ano, que você, sem querer, a partir de um determinado tempo, você começa a reparar umas coisas que antes você não reparava. Olha a resposta desse cara, olha como é que ele escreve essa frase, olha como ele usa esse verbo, e automaticamente você passa a usar daquele jeito. Tem horas que você fala assim, falou, nossa, de onde eu tirei isso? Essa construção desse jeito, aí bota no Google, está perfeito, é assim que as pessoas escrevem, começa a entrar no seu inconsciente, entendeu? Então é legal por isso também, você já está aprendendo outra coisa. Com uma dedicação, cada prova levará até duas semanas para ser resolvida, considerando duas horas por dia, mas você pode parar, tirei férias, você não pode deixar a tua AM sem saber o que está acontecendo, olha o negócio é o seguinte, tirei férias, estou aqui com a cirurgia que eu vou fazer, e tudo, eu só posso voltar daqui a 45 dias, legal. Tem gente que fica em processo de prova um ano e meio, eu fiz as provas, eu peguei carnaval e férias, uni, calculei mais ou menos a disponibilidade de AM, entrei na época certa, eu fiz todo um cálculo matemático, pô, bateu certinho, dois dias antes do carnaval eu recebi o AM, um dia antes ele me mandou a prova e eu fiz no carnaval, nas férias que eram logo em seguida, eu levei, e o cara era rápido e ele é meio assim, metido a recordista, quero fazer rápido e tal, eu fiz as provas em 20 dias, todas, porque eu tinha o dia inteiro para fazer prova e tudo mais, e como tem que esperar a análise final das provas pelo front desk, ver se a correção do AM está certa, tudo mais, colocar a minha chave no DEB, essa coisa toda, o processo todo levou quatro meses, mas tem cara que leva um ano e meio, dois anos, que o cara dá uma parada, pede licença, ou o AM demora às vezes um pouquinho e tal, mas o normal, o normal, o normal é seis meses, para todo ciclo, todo conjunto, você poderá acionar dúvidas com o seu AM, nem ele, nem o DDD vai te dar qualquer resposta, mas ele te orienta, as provas para o uploading são a PP1 e a PP2, filosofia e procedimentos, as tasks and skills, tem trabalhos práticos em cima de pacotes, e trabalho prático em cima de man pages e tudo mais, o no upload, como eu falei, é só esses dois aqui, que são as duas mais difíceis, as duas iniciais, essas aqui são pauladas, para ver se tu conhece software livre mesmo, e eu vou ser sincero, é para forçar você a não continuar, para não entrar um cara que depois não fez ali por esporte, ah, vou fazer esse negócio, oba, oba, agora eu sou o DDD, aí começa a publicar, eu sou o DDD, e não fala mais nada, na vida, entendeu? Então, principalmente a primeira, é para você mostrar realmente que você está com vontade do negócio, para ver se você vai desistir ou não, entendeu? Então, essas duas são as mais difíceis. Um exemplo de questão da PP1, essa para mim, é a mais difícil, é a questão mais difícil de todo o processo, ele vem na primeira prova, né? Então, é assim, neste site aqui, nós temos um tarbol com licenças ruins, são cinco licenças, por favor, compare GraphVis e três outras que você pode escolher, são cinco, ele pede quatro, eu como gosto do negócio, eu fiz as cinco, mas compare a GraphVis e três outras, com os nove primeiros pontos da DFSG. A DFSG, é a Debian Free Software Guidelines, que é a norma do Debian, que diz o que é um software livre, tá? Foi nisso que foi baseado o conceito de open source, que o código fonte tem que ser aberto, que você não pode discriminar grupos de pessoas, um software livre, por exemplo, não pode falar assim, você pode usar esse software para o que quiser, menos para um atentado terrorista, você está discriminando o fim de utilização em um grupo de pessoas, por mais incrível que pareça, engraçado, os terroristas, isso não é livre. Então, a DFSG tem esses nove pontos e você tem que comparar essas licenças com ela, e tem licença aqui que é grande, impresso, dá um número gigante de folhas aí, para mim é a mais difícil. E mostra alguns exemplos de onde elas não vão estar de acordo com a DFSG. Não é preciso comparar palavra por palavra, isso é até um pouco impossível em algumas licenças que são grandes, mas você deve mostrar os maiores erros dessas licenças que as tornam não livres. Entendeu? Então, essa é, para mim, a questão mais difícil. essa é uma questão que se você se dedicar e você também tiver que estudar um pouco para entender algumas coisas e tudo mais, você, para resolver, vai levar no mínimo uma semana inteira. Ela é complicada. tem uma que é a OS, não sei o que, que é pequenininha, impresso da meia folha, mas tem uma que é impresso da N folhas, 14 folhas. Então, é isso daí. Essa é a PH9 da prova, da primeira prova. Agora, você venceu a primeira prova, eu costumo dizer assim, olha, se você venceu a primeira prova, desde que você não pare, você já é ADD. É mais ou menos isso. Afinal, alguém te advogou e disse que você tinha condições, então você já empacota bem e tudo. Um exemplo da questão de tasks and skills. Prepare um NMU para um bug release critical que você escolha. Release critical é o seguinte, é um pacote que por algum motivo ele não funciona. Exemplo, a manpage está sendo instalada no lugar errado. Pode ser coisa simples, pode ser coisa complexa, um buffer overflow e tudo mais. Mas você vai simplesmente ter que corrigir isso e mandar um pacote para o AM que ele vai fazer o upload, vai analisar o upload. A questão sim. O processo de DD vai depender da sua velocidade e da sua vontade de resolver as questões propostas. A média de tempo total do processo é de 4 meses a 1 ano, geralmente a 6 meses. E um processo mais pesado, é um processo mais pesado que o DM, o DM não tem prova, mas é plenamente executivo por pessoas comuns que empacotem bem e conheçam a filosofia de trabalho do Debian. Não é preciso ser um super-homem, é preciso estudo, vontade e disciplina. Toda comunicação com a AM será por e-mail e deverá ser assinada com a sua chave GPG. Como resultado, após a aprovação final, a sua chave será incluída no chaveiro do Debian. O teste para DD também é um momento para aprender. Se você gosta do Debian, gosta de desafios e quer ajudar outras pessoas, faça o DD, porque agora você vai poder ser sponsor, você vai poder ser advogado, você vai poder ser AM. Para ser application manager, aplicar a prova, basta ser DD. Então, se você quer ajudar outras pessoas e isso que é o bonito do Debian, a gente não ganha um centavo para fazer isso, a gente faz isso por amor e eu me dedico muito à formação de pessoas, por exemplo, dentro do Debian, faça o DD. lógico que antes você tem que começar do zero e entender que é um pacote ou ir para uma linha de tradução e tudo mais. O Debian precisa de você. Você pode ser AM a partir de agora, se você quiser. Pode. Pode. É só você entrar lá e dizer que quer ser AM. Acabou. Aí você vai ser AM para não upload. É. O AM é escolhido pelo Debian. Dificilmente ele vai ser só AM. Sabe por quê? Porque ele vai ser só advogado. Aí ele não pode ser só AM. Como começar do zero? Bom, um dia você tem que começar. Escolha a área e começa. Em pacotamento, tradução e assim vai. Você pode ser DB não upload porque você organiza eventos. É um exemplo. Para tradução, por exemplo, procure a lista Debian L10N Português. As listas Debian estão todas aqui. Para empacotamento há várias opções. Duas delas. O New Mantenas Guide que é um guia dos novos mantenedores que explica como se faz empacotamento. É um guia oficial do Debian que está aqui. Ou as videoaulas que eu montei. São 15 horas de videoaula explicando toda a parte de empacotamento e tudo que estão no YouTube mas elas estão agrupadas com índices, slides que você pode baixar e tudo aqui. Debianet.com.br Essa para quem é brasileiro é mais fácil porque você não fica lendo documentação. Você tem alguém te explicando. Isso é um privilégio você ver alguém no empacotamento com o troço mais difícil. Empacotamento é um quebra-cabeça de adulto. Se você gosta de desafio você vai viciar nesse troço. Eu não consigo passar uma semana sem fazer pacote. É impressionante. Quando eu estou estressado eu vou fazer pacote porque é um quebra-cabeçazinho. E aí é um privilégio quem quer fazer pacote ver alguém fazendo e ele ver o filme do início ao fim sentado comendo pipoca. Pô, é assim que funciona. Porque é diferente de você pegar um guia que você vai ter que ler nunca viu aquilo vai ter que ficar imaginando como a coisa acontece. Entendeu? Então para nós brasileiros tem aqui os vídeos. São 15 horas de vídeo. Mas assistindo o primeiro e o segundo que dá umas 5 horas você já consegue empacotar. O primeiro vai te explicar tudo sobre o Debian. Vai mostrar os sites como é que é o fluxo de pacotes lá dentro essa coisa toda. O segundo já vai para o empacotamento. Apesar de só ajudar para empacotar não é preciso ser programador como eu falei. Comece com o trabalho de QA com pacotes órfãos para quem gosta de quebra-cabeças é viciante. Tem gente que estudou um fim de semana eu tenho vários casos para citar disso. Lógico, pessoas que tinham um pouco mais habilidade mas estudou um fim de semana conseguiu um sponsor e colocou seu primeiro pacote no Debian tudo em 48 horas. Eu tenho uns 3 casos desses aí. Aqui na plateia eu já mantém pacotes eu, o Paulo, mais alguém? Não, né? E algumas estatísticas. Hoje, 26 de setembro pacotes no Unstable 55 mil mais ou menos. Debian containers no mundo 218. DD uploads no mundo 867. E DD não upload 28. Tá? No Brasil, por exemplo nós temos brasileiros tem 3 não-pilodes né? Você, a Carol, a Tássia não conheço mais nenhum. 3 Ah, o Adriano também que é do time de tradução 4 não-pilodes vejam dos 28 4 são brasileiros. O Brasil tem uma participação legal no DED. O Adriano o Lenharo a Carol e a Tássia é e pessoas espalhadas no mundo que ajudam milhares por exemplo um de vocês se resolver botar um pacote no Debian hoje vai entrar nesses milhares se mandar bugs aqui é o mapa da América do Sul só pra vocês terem uma ideia da quantidade de DDs upload e não upload que nós estamos na América do Sul vejam começando aqui por baixo no Chile tem 1 no Uruguai tem 2 na Argentina tem 7 até o Uruguai foi um dos caras que foi me advogado no Paraguai tem 0 na Bolívia tem 0 no Peru tem 1 isso eu tô falando morando nesses países no Equador tem 0 na Colômbia tem 3 na Venezuela tem 1 na Guiana 0 o Sul na NM 0 Guiana francesa 0 Brasil 23 morando no Brasil mais 2 morando nos Estados Unidos mais 2 morando no Canadá aqui é um casal aqui também é um casal e mais 1 na França Rafael Labosser então no Brasil morando tem 23 mas DDs brasileiros nós temos aqui em breve 28 29 aliás 29 nós temos hoje 28 em breve 29 brasileiros que são DDs upload ou não upload na América do Sul tem 38 nós hoje no Brasil temos 28 desses 38 e conclusão o dado é aberto pra quem quer colaborar se estão vendo isso é como eu falo você pode ter um pacote amanhã você pode estar no time de tradução hoje à noite se você quiser você pode ajudar a organizar evento a partir de agora só falar com o Paulo com o Lenharo há degraus pra quem gosta de desafios ou quer se envolver cada vez mais seja DM ou DD o Deben precisa de você ficou bonito essa frase a palestra está disponível no meu site pra quem quiser e algo muito rápido então gente obrigado vou correndo lá pro auditório que está na hora da minha palestra valeu e aí Obrigado.